Pessoal, tem um negócio aqui de ótimo interessante. Vamos lá. Opinião minha. A situação do Irã é a famosa... Você sabe o que é a expressão caipira? Camisa em boca de vaca? Camisa na boca da vaca é o seguinte. É aquela hora que a vaca pega a tua camisa. Se você puxar, rasga. Se você não puxar, a vaca vai comer a camisa e vai passar, mas vai morrer. Se você puxar, vai rasgar a camisa. Se você largar, a vaca vai morrer. Então, o que acontece? Vamos lá. Israel sabe do seguinte. Nisso eles mandam bem. Se o acordo do JCPOA for assinado, vai entrar dinheiro para dedéu no caixa do Irã. Aí eu pergunto para vocês. Vamos ver quem é que sabe. Não, Corujão, porque eu não fiz hoje durante o dia que eu estava trabalhando. Vai valer uma gaivota azul. André, comecinho de setembro eu estou aí, tá? Nós vamos fazer campanha em Catandu. Vou deixar uns folhetos na padaria para você, hein? Vou deixar uns folhetos na padaria para você. Vê se você dá uma força para nós aí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. É, o Bolsonaro avisou que o inverno está chegando. Deixa eu falar para vocês, gente. Vamos lá. Vai valer uma gaivota azul. Israel sabe do seguinte. Se o JCPOA for assinado, o Irã vai nadar em dinheiro. O Irã vai nadar em dinheiro. Se o Irã nadar em dinheiro, o que vocês acham que ele vai fazer? Vamos lá. Vai valendo uma gaivota azul para quem dá a resposta certa. Se o Irã começar a nadar em dinheiro, o que ele vai fazer? Vamos ver se vocês adivinham. O Irã começar a nadar em dinheiro. Vamos lá. Vamos ver se vocês adivinham o que vai acontecer. Não, não é bomba atômica, não. O Gabriel quase acertou. Quase acertou. O Gabriel colocou. Aí está cá, Israel. Mas não é bomba, não. Não, gente. Vou ver mais um. Não, a bomba ele vai fazer de qualquer jeito. O Irã nunca vai admitir que tem a bomba, gente. Ele tem a bomba, mas ele nunca vai admitir. Ele já deve ter. Já está no ponto que tinha. O que tinha que ter feito, eles já fizeram. Mas eles vão ficar negociando. É um teatrinho. É um teatrinho. Pessoal, vi que ninguém acertou, que essa é difícil mesmo. Ó, o César Augusto chegou perto, eu considero essa aqui a resposta certa. financiar ainda mais os inimigos, Israel. O pessoal está achando o seguinte. O Hezbollah recebe uma mesadinha de Teheran hoje, parece que de 600 milhões de dólares. Se o Irã botar a mão na grana das sanções, a mesada do Hezbollah vai mudar para um bilhão, gente. Vai mudar para um bilhão. Vocês não têm noção, pessoal. Vocês não têm noção... Vocês não têm noção. Vocês parem para pensar o seguinte. O Irã financia o Hezbollah. Financia os rutis. Financia as milícias xiitas do Iraque. Financia os basis dentro do Irã. Meu camarada, o Irã com grana vai fazer o diabo. Vai fazer o diabo no Oriente Médio. Eles vão fazer o diabo no Oriente Médio. O Irã financia umas 4, 5 milícias, cara. E eles jogam pra caramba. Hoje, assim, um dos países que melhor faz proxy war é o Irã. É, exatamente. O Israel não admite. Por que o Irã vai admitir, né? Obrigado.